A corrida pelo Palácio do Planalto começou oficialmente nesta terça-feira, com o início das campanhas autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro esteve em Juiz de Fora, Minas Gerais, e discursou na mesma esquina onde, quatro anos atrás, foi esfaqueado em um ato de campanha. Não tem como não ser Bolsonaro voltando a essa cidade. A recomendação que eu levo é de um renascimento. É que a minha vida foi poupada por ele, o nosso Criador, para que eu pudesse, como presidente da República, fazer o melhor pela nossa pátria. Ao lado da esposa Michele e do candidato a vice-presidente, general Walter Braga Neto, Bolsonaro exaltou seu trabalho na condução do país. Dos quatro anos do meu governo, com quatro de outro que foi presidente qualquer no passado. Não há comparação. Damos exemplo de patriotismo e de honestidade. Com o casaco preto fechado até o pescoço, o presidente reforçou sua promessa de lutar contra a inflação de dois dígitos, o aborto, as drogas e defender a propriedade privada, alertando para uma ameaça comunista caso perca as eleições. O ato foi acompanhado por centenas de apoiadores, nas ruas e nos prédios em volta. A maioria vestia as cores verde e amarela, uma marca entre os simpatizantes de Bolsonaro, e foram registrados gritos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, favorito nas pesquisas de intenção do voto. Andei 150 quilômetros para poder vir participar da campanha do Bolsonaro. E estou muito feliz com a presença dele aqui, porque ele veio para consertar o país. O Brasil nunca viu. Nosso presidente, ele defende família, ele defende a pátria, ele defende valores, ele não defende a corrupção, ele não financia a ditadura na Venezuela. Tudo que ele é.